Bom, nessa semana nós iniciaremos a parte de extração líquido-líquido e absorção gasosa, vamos iniciar essa unidade. Nessa semana a gente vai focar na parte de extração líquido-líquido e na próxima semana de absorção gasosa. Então quando a gente fala em extração líquido-líquido, claro que a gente tem que recordar um pouquinho da termodinâmica em relação ao equilíbrio líquido-líquido, tanto de misturas binárias quanto de misturas ternárias, já que na extração líquido-líquido, propriamente dita, o importante vai ser o equilíbrio líquido-líquido de misturas ternárias, porque a gente vai pegar uma mistura binária, que contém duas substâncias que podem, e que uma delas pode ser extraída usando um solvente, então duas mais um, três, e assim a coluna de extração líquido-líquido vai funcionar com esse propósito, pela adição de um solvente para separar dois componentes que já estavam misturados. E a absorção gasosa é quando nós desejamos limpar uma corrente que tem uma determinada quantia de gás, vamos pensar, por exemplo, um gás natural com uma certa quantia de CO2, uma quantia geralmente pequena, e a gente quer retirar esse CO2 através de um processo de absorção, ou seja, passando esse gás em contracorrente, uma coluna com um líquido que seja capaz de absorver seletivamente aquele componente que a gente deseja retirar. Então, começando com a extração líquido-líquido, é a base de vários processos de separação que existe aí em utilização industrial, tanto na indústria de alimentos, como por exemplo na purificação de aditivos alimentares, quanto para a indústria farmacêutica, quanto para a indústria de extração em geral. Alguns exemplos em que se utiliza a extração líquido-líquido, nós temos, por exemplo, soluções aquosas de ácidos orgânicos, o exemplo mais comum é a separação do ácido acético da água, usando extração com hétero isopropílico, ou acetato de metila, ou ainda cloroforma, ou ainda heptadecanol. Temos também na área de petróleo e gás a desparafinação de frações do petróleo, ou seja, retirada de frações muito pesadas do petróleo, de frações mais leves, como por exemplo, do diesel, e o objetivo então é separar, por exemplo, parafinas, que são hidrocarbonetos lineares, por exemplo, pexano e eptano de aromáticos, que são componentes cíclicos, usando de etilenoglicol como fluido extrator. A extração com etilenoglicol é da água, a separação desses dois componentes é usando furfural, o etilenoglicol é um importante agente desidratante em vários setores industriais, então ele retira a água de alguma corrente que a gente quer retirar a água e depois tem que ser recuperado para ser reciclado ao processo, então a extração usando o furfural é capaz de fazer essa recuperação. E a termodinâmica então envolvida na extração em termos de simuladores de processo, ela vai envolver duas partes, a fase vapor e a fase líquida. Na fase vapor, geralmente como as operações de extração são operadas a baixa temperatura, a gente pode, com certa razoabilidade, considerar gás ideal. E para a fase líquida, como nós temos então a presença do equilíbrio líquido-líquido, que é uma situação bastante complexa do ponto de vista termodinâmico, o recomendável então é utilizar modelos de coeficiente de atividade para representar a fase líquida. Então uma abordagem gama-φ com φ igual a 1, para a maioria dos casos se a pressão for em torno da pressão atmosférica. E para a gama, os mais comuns são a NRTL, UNIFAC e UNICWAC e as suas respectivas variações. E só lembrar da revisão que nós fizemos lá no capítulo de seleção do pacote de propriedades, o modelo de Wilson não prevê a formação de equilíbrio líquido-líquido. Então o modelo de Wilson é um modelo que jamais a gente vai poder escolher na hora de configurar uma coluna de extração líquido-líquido. Quando nós falamos então do equilíbrio líquido-líquido de misturas binárias, então a gente está falando, geralmente ele está, a utilização da extração líquido-líquido, um uso muito comum dela é para nós conseguirmos vencer o ponto de azeótipo em misturas azeotrópicas. Então se a gente tem uma mistura que forma um azeótipo de mínimo, como o caso aqui é representado nessa figura, e se a gente alimenta uma coluna de destilação simples, por exemplo, na região esquerda aqui do azeótipo, a gente percebe que um dos componentes pode ser retirado puro, mas o outro componente só pode ir à separação até o ponto do azeótipo. Uma estratégia é associar essa destilação com uma extração líquido-líquido. Por quê? Porque se a gente pegar então essa mistura aqui, que está na composição do azeótipo, e resfriar essa mistura, o que nós observamos? Ao resfriar essa mistura então, ao abaixar a temperatura, entra-se na região de formação de duas fases líquidas. Uma fase, se ela for rica no componente orgânico, a gente vai chamar de fase orgânica, e se a água for um dos componentes envolvidos, a outra fase rica em água, a gente vai chamar de fase aquosa. Genericamente, então, a fase orgânica e fase aquosa é quando a gente tem separação composto orgânico-água, mas genericamente a gente vai falar do extrato e do rafinado. Uma fase rica em um dos componentes e outra fase rica no outro componente. Então, destilando até o ponto do azeótipo e resfriando, a gente tem a formação de duas fases líquidas, de composições bem distintas. Uma das fases líquidas tem composição ainda da primeira parte do azeótipo, essa não nos interessa, mas a outra fase líquida formada em equilíbrio tem uma composição que já está após o azeótipo. Então, essa fase aqui, se a gente alimentá-la numa segunda coluna de destilação, então a segunda coluna de destilação agora vai operar na região à direita do azeótipo. Então, com isso a gente consegue pular o ponto do azeótipo. Então, essa é a estratégia que utiliza simultaneamente uma coluna de destilação, um equilíbrio, um decantador que tem o equilíbrio líquido-líquido e depois uma das fases líquidas formadas alimentando uma segunda coluna de destilação na outra região, isso é o que vai ser chamado, então, de destilação azeotrópica, que é um importante tipo de destilação de separação de misturas azeotrópicas que pode, dentre outros métodos, ser empregado, por exemplo, na obtenção do etanol-anidro, que a gente utiliza aí para misturar a gasolina. Então, é exatamente isso que está mostrado aqui na figura. Então, nós temos na destilação azeotrópica duas colunas e um decantador líquido-líquido. Então, na primeira coluna, supondo que a alimentação da primeira coluna, então, é a região aqui à esquerda do azeótipo, nós temos a destilação até o ponto do azeótipo, supondo aqui que é retirada no topo, igual a esse esquema aqui, o azeótipo de mínimo, então, menor temperatura, vai sair no topo. Em seguida, essa corrente, então, que sai no topo, é resfriada, ou seja, a gente tem um abaixamento da temperatura para exatamente se formar em duas fases líquidas. Uma fase não nos interessa, porque ao elevar novamente a temperatura, a gente cai de novo na primeira região do azeótipo. Então, essa fase é reciclada à coluna e o que nos interessa é a outra fase líquida formada. Por quê? Porque ela tem composição que está do outro lado do azeótipo. Então, essa outra fase a gente alimenta numa segunda coluna de destilação. Nessa segunda coluna de destilação, o que a gente vai obter? Agora, a gente pode obter outro componente puro, 100%, só que é isso aqui no fundo da coluna, a maior temperatura, e no topo da coluna a gente vai obter de novo o ponto do azeótipo, que não nos interessa, porque ainda não foi feita a separação completa. Então, isso é reciclado ou para o decantador ou direto para a primeira coluna. Então, fica a obtenção dos produtos, produto de fundo na primeira coluna e produto de fundo na segunda coluna, correspondendo exatamente isso aqui. Produto de fundo na primeira coluna, um puro, maior temperatura, produto de fundo na segunda coluna, de novo, maior temperatura. E nos topos das duas colunas, menor temperatura ou ponto de azeótipo. Então, essa é a base da destilação azeotrópica. Quando é possível a gente obter duas fases líquidas de uma mistura binária, somente abaixando a temperatura. Nem sempre isso vai ocorrer. No caso, por exemplo, da mistura etanol-água, isso ocorre. Então, a mistura etanol-água forma um ponto de azeótipo de mínima e quando a gente abaixa a temperatura dessa mistura, formam-se duas fases líquidas. Então, a destilação azeotrópica pode se realizar nessa condição apenas com os dois componentes, mas desde que esses dois componentes formem duas fases líquidas de composição distintas, com um mero abaixamento de temperatura. Aí vai ter a videoaula para vocês assistirem. O primeiro aqui é simplesmente dar uma inspecionada, a primeira atividade aqui, num processo que já está pronto no site do COCO, em que se utiliza exatamente essa estratégia para separar botanol de água. Então, a primeira coluna de destilação vai até o ponto de azeótipo, depois resfria 70 graus, formam-se duas fases líquidas. A fase orgânica, nesse caso aqui é botanol-água, a gente vai ter uma fase orgânica e uma fase aquosa. A fase orgânica alimenta, então, a segunda coluna, obtendo o botanol puro e a fase aquosa é retornada para a primeira coluna. E aqui na atividade 2, na videoaula, vai ser mostrado exatamente como configurar esse decantador aqui de equilíbrio líquido-líquido, que é a novidade que vai aparecer aqui para a gente. A coluna de destilação simples, isso aqui, a gente já conhece a configuração dela. A mesma coisa é essa segunda coluna. Então, a destilação azeotrópica, que é o todo aqui, junta duas colunas de destilação simples, que é o que a gente já conhece, com um decantador que tem o equilíbrio líquido-líquido e esse é a novidade. E aqui tem na videoaula, então, o passo a passo de como que a gente configura um decantador líquido-líquido para essa mistura aqui de botanol-água. A gente vai fazer na sequência aqui no simulador para uma outra mistura, para uma mistura ternária, mas o procedimento é exatamente o mesmo. A única coisa que vai mudar é o número de componentes, ao invés de dois, vai ser três. Então, quando a gente não consegue formar um equilíbrio líquido-líquido, simplesmente abaixando a temperatura aqui, ou precisaria abaixar por um valor muito baixo, etc., qual que é a outra alternativa que a gente tem, então, para se formar em duas fases líquidas? A adição de um terceiro componente. Então, o terceiro componente aqui é uma outra possibilidade, quando simplesmente mexendo na temperatura a gente não consegue formar duas fases líquidas. Então, a gente vai adicionar uma terceira substância, chamado de solvente, e esse solvente vai ser o responsável, então, pela formação das duas fases líquidas. Uma fase a gente vai chamar de extrato e a outra fase a gente vai chamar de rafinado. E, recordando, então, lá da termodinâmica, quando a gente tem, então, três componentes e a formação de equilíbrio líquido-líquido-líquido, a gente representa isso no diagrama ternário. E, aqui no diagrama ternário, então, aparece a região em que se formam duas fases líquidas, ou seja, o diagrama ternário, ele mostra para a gente que não é em qualquer composição dos três componentes que se forma o equilíbrio líquido-líquido. Essa aqui é a parte mais fundamental, o mais importante em relação à extração líquido-líquido, está exatamente nesse ponto aqui, nessa fala. Só é possível haver separação usando extração líquido-líquido, ou seja, uma coluna de extração líquido-líquido, se a alimentação dessa coluna estiver dentro aqui da região do sino, dentro da região em que se formam duas fases líquidas. Caso contrário, se a gente alimentar a coluna em qualquer composição fora aqui, não vai haver extração líquido-líquido. Então, isso é muito importante. Então, só para a gente recordar a leitura do diagrama ternário, sempre a gente tem que olhar aqui como que a escala foi montada, mas vamos pegar esse ponto M aqui, por exemplo. Vamos supor que ele esteja bem em cima, que ele está um pouquinho aqui à esquerda, mas vamos supor que ele esteja exatamente nesse encontro aqui para facilitar a leitura para a gente. Então, esse ponto M aqui, ele tem qual composição? Ele tem composição, então, de água. A escala de água aqui, então, vai de 0% a 100%. Então, ele tem 80% de água. De furfural, quanto que ele tem? O furfural aqui vai de 0% a 100%. Então, ele tem... Aliás, aqui o... Cometi um equívoco aqui. A composição da água, a gente vai lê-la nesse eixo aqui. Existem muitas maneiras de representar o diagrama ternário, e sempre a gente tem que analisar bem como que as substâncias foram colocadas aqui, juntamente com a escala numérica que está aparecendo aqui. Então, aqui a gente tem o vértice do etileno glicol e aqui, então, as composições de etileno glicol, que a gente vai ler, nesse caso aqui, nas linhas horizontais. Então, a composição de 10%, 20%, aliás, o contrário. Aqui é 100% de etileno glicol, aqui é 90%, 80%, 70%. Então, se 100% do etileno glicol está nesse vértice aqui, quanto mais afastado a gente tiver do vértice, menos etileno glicol a gente tem, e o valor, então, sempre pelas linhas aqui horizontais. Então, o ponto M está na linha horizontal do etileno glicol de 20%, então, por isso que ele vai ter composição de 20% de etileno glicol. Aqui a gente tem, então, 100% de furfural. A composição do furfural é lida, então, nessas linhas que são paralelas a esse vértice aqui, então, essas linhas inclinadas aqui, descendentes. E se aqui está 100%, 90%, 80%, 70%, então, nós temos aqui 60% de furfural e água. Então, aqui 100% de água nesse vértice, as linhas paralelas a água são essas descendentes aqui para a esquerda. E esse ponto aqui, então, se aqui é 100% de água, aqui é 20%, então, 20% de água. Enfim, a composição do ponto M, então, vai dar 20% de água, 60% de furfural e 20% de etileno glicol. Como esse ponto M cai dentro da região do sino aqui, da região, então, que podem se formar duas fases líquidas em equilíbrio, qual é a composição dessas duas fases. Então, essa composição é dada pela linha de amarração, que são essas linhas pontilhadas aqui, que são obtidas experimentalmente. Então, a partir de uma amostra com essa composição aqui, deixa essa amostra um determinado tempo em repouso. É exatamente o que está mostrado nessa figura aqui. A partir de uma composição inicial global, a gente deixa essa amostra em repouso por um tempo suficientemente grande, até que se formam, então, as duas fases líquidas em equilíbrio. Retira a amostra de uma fase, retira a amostra de outra fase, leva para o laboratório, então, e determina a composição de cada uma dessas duas fases. Então, uma composição aqui é o ponto E e a outra composição é o ponto R. Então, a gente tem composições aqui distintas de cada uma das fases formadas. Daí, a gente vai, usando o mesmo procedimento, levantar aqui, então, a composição da fase E, que está na região do extrato, e a composição do ponto R aqui, que está na região do rafinado. Então, em resumo, o diagrama ternário mostra para a gente o quê? A região em que é possível formar, a região em que se formam duas fases líquidas, em que a gente verifica, então, para uma determinada composição envolvendo as três substâncias, se formam ou não duas fases líquidas, e qual é a composição dessas duas fases que são formadas, essas dicas dadas pelas linhas de amarração, onde as linhas de amarração tocam a fronteira aqui da região de líquido-líquido. E, nesse caso aqui, ainda a informação de que essas frações aqui são frações mássicas, então, temos também que tomar cuidado, além da forma que o diagrama ternário foi construído, e verificar também se a concentração é máscara ou molar na hora de fazer a leitura aqui, ou de colocar o ponto aqui. Então, essa é a ideia que está por trás da extração líquido-líquido, e todo o processo da extração líquido-líquido vai ter que funcionar dentro dessa região aqui. Fora dessa região aqui, os três componentes são completamente missíveis, ou seja, eles têm esse aspecto visual aqui. Qualquer ponto fora aqui da região de formação líquido-líquido, essa mistura vai ficar sempre com essa forma aqui. Qualquer mistura aqui dentro da região do sino, no início, quando é feita a agitação, ela tem esse aspecto, mas depois de um determinado tempo em repouso, as duas fases líquidas se formam, e então vai ter essa visualização. Por isso que a gente vai utilizar um decantador como sendo a operação unitária no coco, ou um flash, um flash do ponto de vista operacional é muito semelhante a um decantador, porque um decantador com um determinado tempo de residência é para permitir que as duas fases líquidas vão ser formadas. Nesse caso aqui, como é equilíbrio líquido-líquido, duas fases líquidas a gente chama de decantador. A rigor flash a gente chama quando tem uma fase líquida e uma fase vapor sendo separadas, mas do ponto de vista termodinâmico, são muito semelhantes, porque é uma fase em equilíbrio com outra fase. Os critérios de equilíbrio, de igualdade de fogacidade, etc., são idênticos, independente se é equilíbrio líquido-líquido ou equilíbrio líquido-vapor. O exemplo que a gente vai trabalhar vai ser essa mistura aqui, água, ácido acético e acetato de etilo, que o objetivo, então, é separar água de ácido acético, usando como solvente o acetato de etilo. E aqui a gente tem, então, o diagrama ternário dessa mistura aqui, e a gente observa que a região em que se formam duas fases líquidas é bem menor, comparado, por exemplo, com essa mistura ternária aqui. Cada mistura ternária, obviamente, vai ter um comportamento termodinâmico diferente, mas, pelo fato da região de formação de equilíbrio líquido-líquido ser menor, isso vai representar mais desafios em termos do processo, porque a gente vai ter uma limitação maior em relação à região de possível operação da coluna. Então, o exemplo que nós vamos simular vai ser esse aqui, vai ser a extração líquido-líquido com ácido acético, de ácido acético com água, a mistura de ácido acético com água, e a gente quer utilizar, então, uma coluna de extração líquido-líquido para separar ácido acético da água. Se essa mistura de ácido acético e água contiver menos de 50% de ácido, que é a situação que a gente tem aí na fabricação de ácido acético, por fermentação, em que a fração de ácido é baixa frente à fração de água. Então, quando a gente tem pouco ácido e muita água, se a gente utilizar apenas destilação para separar essa mistura, essa mistura não forma aziótropo, então, em princípio, a gente poderia usar apenas destilação, essa destilação vai ter um custo muito alto por conta da enorme quantidade de água que a gente vai ter que vaporizar. Então, qual que é a solução que se emprega industrialmente? A mais comum é fazer uma extração com solvente antes da destilação. Então, colocar essa coluna extrator aqui, utilizar como solvente, por exemplo, acetato de etila para arrastar boa parte do ácido acético e daí, utilizando destilação, a gente vai, então, separar o acetato de etila do ácido acético, obtendo, então, um ácido acético glacial, por exemplo, o ácido acético praticamente puro e, na outra coluna, fazer a separação da água e do acetato de etila e a água, então, vai ser um resíduo, água residuária que vai para tratamento. Então, utilizando uma coluna extrator e duas colunas de destilação, a gente consegue fazer a separação, então, do ácido acético e da água a um custo menor do que a gente utilizasse uma única coluna, obviamente maior, mas com gasto energético muito maior do que a combinação dessas três colunas aqui. Sabe-se que em torno de seis estágios na coluna de extração, a gente consegue fazer essa separação, e desde que usando aqui uma razão máxima, solvente e alimentação, em torno de 2,35. Essa coluna opera em pressão em torno da atmosférica e 25 graus Celsius. E retirei aqui esse exemplo do SIDER, que tem esses valores aqui que a gente vai empregar, então, na simulação. Então, vamos configurar aqui no coco. A simulação, começando sempre com o T, selecionando, então, o T aqui. Um pacote novo. Chamar de extração. Líquido, líquido. Então, como modelo 7, pressões baixas em torno de 1 atm. Água ácido acético e acetato de etila. Então, uma mistura polar. Água ácido acético, obviamente polar. Então, o recomendável, como nós falamos no início da aula, é usar um modelo de atividade para representar a fase líquida. Como é baixa pressão, fase vapor, podemos usar gás ideal. Então, nós podemos escolher aqui qualquer um NRTL, Unifac, VLE ou Uniquac. Lembrando que o Wilson não é uma escolha adequada, porque não representa equilíbrio líquido-líquido. Vamos começar pegando aqui o Unifac, porque ele não depende de conhecer os coeficientes de interação binária. Ele é um método completamente preditivo. Vamos adicionar, então, a lista de substâncias que a gente tem. Começando com ácido acético. Então, acético acético acético. Depois, acetato de etila. Então, F, o acetate. E, por último, a água. Então, estão aqui as três substâncias. E, como modelo 7, então, Unifac e VLE. Uma abordagem, então, Φγ com Φ igual a 1 faz o vapor ideal. Aqui tem um aviso dizendo que, para a substância água, não tem o subgrupo para o modelo Unifac. Então, não é possível a gente escolher aqui o Unifac VLE para esse caso, porque ele está dizendo que no banco de dados não tem o grupo relativo à água. Então, vamos escolher o Unifac. E está dizendo que nem todos os parâmetros de interação binária estão disponíveis no banco de dados. Vamos dar OK aqui. E a gente pode vir em Mode e Advanced. E nos parâmetros de interação binária. Então, dá uma inspecionada aqui. O que tem e o que não tem. Nesse caso, então, escolhemos a Uniquac. Então, a gente não tem aqui os parâmetros de interação binária do ácido acético e do acetato de etila. E nem do acetato de etila. É só do ácido acético e acetato de etila. Então, é uma saída que é procurar esses parâmetros de interação binária na literatura. Mas, para o nosso caso aqui, não vai fazer diferença aqui para a gente e eu vou explicar porquê. Então, a gente vai dar um OK aqui. Como não tem, ele não aceita dar o OK. Então, vamos entrar aqui com um valor de zero. Porque, como eu vou mostrar, isso não vai influenciar nos nossos cálculos. E aqui, sim, dá OK. Associar esse pacote à corrente padrão, sim. Podemos fechar. E aqui, então, vamos criar as duas correntes. Então, só recordando, na simulação aqui, o que nós temos? A coluna de extração, então, ela tem duas alimentações. Uma alimentação que é mistura ácido acético e água. Nessa vazão aqui, a vazão está em libra por hora. E a outra alimentação dela, que vem do reciclo, a gente vai simular aqui só essa coluna isolada aqui. A outra corrente é essa aqui, que vem do reciclo, com essa vazão aqui, a de água e acetato de etílio. Então, ela tem duas entradas e duas saídas. A saída de extrato, que é o que o simulador vai calcular. E a saída de rafinado também, que é o que o simulador vai calcular. Então, vamos entrar com essas duas correntes aqui. Lembrando que está 1 atm e 25 graus Celsius. Então, essa é a primeira corrente, que é a alimentação do topo da coluna. Então, 1 atm e 25 graus Celsius. Como aqui a gente conhece não as composições, mas as vazões em libra por hora, então, já vou alterar aqui a vazão para libra por hora. E, ao invés, então, de entrar aqui com as composições, a gente entra com as vazões aqui de componentes. Só que é muito mais fácil, porque a gente não precisa calcular as frações molares. Então, do ácido acético é 6.660. E acetato de etílio aqui nessa corrente não tem. E a água, 23.600 libra por hora. Entrando as vazões molares, então, automaticamente o simulador já calcula para a gente as frações molares. E, de acordo, então, com o modelo 7, o NICWAC, que a gente escolheu, está 100% na fase líquida, que, de fato, tem que estar 100% na fase líquida. Vamos salvar esse aqui. Vamos criar outra corrente, que é a corrente que vai alimentar o fundo da coluna, que é a corrente que também está 1 atm, 25 graus Celsius, e ela é rica em acetato de etílio. Ela tem 2.500 de água e 68.600 de acetato de etílio. Dá aquela razão lá, em torno de 2,35, que nós mencionamos lá no slide. Então, também, nessas condições aqui, essa corrente está de fase líquida, que tem que estar. Ok, então, já criamos aqui as duas correntes. E, agora, então, vamos adicionar a coluna de extração. Então, a coluna de extração está onde? Está em separadores e Kensep. Sempre que a coluna é Kensep. Vamos adicionar aqui a coluna e vamos, então, configurá-la como sendo uma coluna de extração. Editá-la. Aqui vamos dar ok, vamos deixar aqui destilação simples mesmo, para abrir aqui o Kensep, que o Kensep daí vai ter mais possibilidades aqui de a gente configurar. Então, para nós simularmos equilíbrio líquido-líquido, então, aqui é o primeiro ponto que vai diferir em relação ao que a gente já conhece até agora, com a destilação simples. Destilação simples, a gente abria aqui o Kensep e já vinha direto aqui para a operation. Todas as vezes que tiver, então, equilíbrio líquido-líquido, quer seja com duas substâncias, com três, não importa a quantia, a gente vai ter que desmarcar essa opção aqui, que está na primeira aba aqui. Por quê? O que significa desmarcar essa opção aqui? Significa que, agora, a parte termodinâmica da coluna, a gente vai configurá-la aqui no Kensep. Até quando eu desmarquei aqui, estava assim, quando eu abri, desmarquei, ativou, apareceu essa aba aqui, a termodinâmica, e ela está com esse x, significa que eu tenho que prover informação para ela. Então, repetindo, todas as vezes que tiver equilíbrio líquido-líquido, eu tenho que configurar a parte termodinâmica inteira no Kensep. Então, aquilo que eu configurei lá no coco vai servir só para o cálculo das correntes e para as outras operações unitárias. A termodinâmica específica do equilíbrio líquido-líquido, ela tem que ser obrigatoriamente configurada aqui no Kensep. A gente vai, então, abrir aqui a aba termodinâmicos. Para o cálculo do K, que é o fator de separação, então, a gente tem que escolher aqui, líquido-líquido. Esse é o motivo da gente ter que configurar aqui no Kensep, porque lá no coco não existe essa opção da gente escolher que o K seja calculado para equilíbrio líquido-líquido. E, então, aqui a gente vai escolher líquido-líquido gama, ou seja, é o equilíbrio líquido-líquido calculado com coeficiente de atividade. E aqui a gente vai escolher, então, qual que é o modelo de coeficiente de atividade. Vamos escolher, inicialmente, aqui o Unifac NIST, que é o Unifac com os parâmetros, com os grupos definidos por esse instituto norte-americano aqui, então, chamado de NIST. Em entalpia aqui a gente pode colocar NONE, porque no nosso caso aqui não vai ter balanço de energia, então, sem modelo aqui para cálculo de entalpia. Então, quando eu escolhi aqui o Unifac NIST, ele já trouxe aqui, então, do banco de dados dele, os coeficientes, então, de interação binária para esse modelo modificado aqui do Unifac para as substâncias envolvidas aqui, então, ácido acético, acetato de etila e água, e a gente não tem que entrar com mais nada. Então, isso foi aqui na aba Thermodynamics. A primeira coisa que eu fiz foi desmarcar aqui a opção Cape Open para eu entrar com o modelo termodinâmico aqui no KINCEP. Aqui em Feeds não vai ter nada, porque a gente ainda não tinha conectado as correntes lá. A segunda modificação que a gente vai agora fazer é na aba Operation. Por quê? Que agora, então, ao invés de ser uma destilação simples, o que eu quero? Uma destilação, um extrator simples. Então, é uma coluna de extração. Claro que na coluna de extração não tem condensador e nem refervedor, então, por isso que aqui não ficam ativas, e aqui eu escolho, então, quantos estágios de extração. Vamos começar aqui com 7, o que tinha mencionado lá no slide. Aqui ele pergunta se quer que reajuste aqui, então, a alimentação, ok. Então, para ser no primeiro e no sétimo, que é o comum em coluna de extração, no primeiro e no último estágio. Então, aqui só repetindo, ao invés de ser destilação simples, escolhi extrator simples. E agora, vamos salvar o KINCEP aqui, salvei. Fechar para a gente conectar as correntes. Ele está dizendo que a configuração está incompleta, porque a gente não conectou as correntes aqui. Perguntar se quer que salva, pode dar o quê, apesar de que a gente já tinha salvo ali. Pergunta se quer atualizar o ícone, pode ser sim. Mudou aqui o formato do ícone, e agora vamos conectar as correntes aqui. E aqui, atenção, ao conectar a primeira corrente aqui, que é o topo, que é a fase mais pesada, ele pergunta se quer que conecta no estágio 7 ou no estágio 1. Obviamente, é no estágio 1. Então, aqui, muito cuidado, porque o default, ele colocou aqui, como se essa corrente estivesse entrando aqui embaixo. E o que vale é a escolha que a gente fez aqui, e não o desenho visual aqui. Então, aqui, cuidado nesse ponto, escolher aqui o estágio 1. Por quê? Porque essa corrente mais densa, mais pesada, ela tem que descer pela coluna. Então, ela tem que entrar no estágio 1. Então, conectar. A segunda, ele nem vai perguntar, porque se a primeira entrou no topo, a segunda, obviamente, tem que entrar no fundo. E já vamos criar aqui as correntes de saída. Então, a saída de topo. Então, aqui, saída de topo, ok. E a saída de fundo. Vamos mudar a tag aqui. Então, como é um extrator, é uma torre, T01. Está aí. Então, do ponto de vista de grau de liberdade, já está fechado o grau de liberdade, podemos, então, dar um solve e ver o que vai acontecer. Então, aqui, convergiu. Vamos inspecionar os resultados para ver se faz sentido aqui os valores que nós encontramos. por exemplo, entre as correntes de 1 a 4 para mostrar aqui para a gente. Vou ampliar um pouquinho aqui. E aqui, então, nós temos corrente 1, corrente 2. vou colocar aqui para mostrar também as vazões de cada componente. Fica mais fácil a gente verificar. Então, a corrente 1 está entrando 6.660 libras por hora de ácido acético. Está saindo 6.658,69 na corrente 3, no topo, que é o extrato, e 1,31 embaixo, que é o rafinado. Então, de fato, está praticamente o ácido acético está praticamente sendo separado da água. Por quê? Porque a água entrou 23.600, está saindo... 12.404 no topo e 3.695 no fundo. O mais importante é a gente analisar se o ácido acético está indo majoritariamente para uma das correntes, que de fato está ocorrendo aqui. Por quê? Porque lembrar que junto com o ácido acético vão sair os outros dois componentes, mas por isso que nós temos as outras etapas. Por quê? Porque as outras duas colunas são justamente para separar essa mistura que ficou aqui. Mas é uma mistura que foi enriquecida em ácido acético em relação a essa daqui e aqui foi enriquecida em água em relação ao que entrou aqui. Vamos comparar com esses valores aqui. Aqui eu coloquei... Aqui a coluna... Isso, está destacada aqui para facilitar para a gente comparar. Então, esses são os valores que o CIDER calculou. O que nós observamos aqui? Então, na corrente de topo, no extrato, ele calculou 67.112 de acetato de etila. No CIDER calculou 67.926. Está assim, está um discrepante, mas também não está tão próximo. 6.660 de água. Aqui 12.404. Está bem diferente o valor da água. E o ácido acético, 6.649 contra 6.658. É o que está mais próximo aqui, o ácido acético. Para a corrente de fundo, o rafinado calculou 1,31 para o ácido acético, 11, pela ordem de grandeza, que não está tão discrepante em relação à quantia que entrou, 673 do acetato de etila, 1.488 e 19.000 para a água contra 13.695. Então, a pergunta é, será que a gente consegue melhorar um pouco esses resultados aqui? Então, a gente só consegue melhorar esses resultados aqui se a gente tiver um modelo termodinâmico melhor. Então, vamos verificar a análise do modelo termodinâmico. Para isso, então, para a gente verificar a análise, para fazer a análise do modelo termodinâmico, o que a gente tem que ter? A gente tem que conhecer o diagrama ternário, que nós conhecemos, que é esse daqui, e utilizar um único estágio de equilíbrio líquido-líquido para comparar, então, o valor experimental com o valor que está sendo calculado pelo simulador. Então, é isso que a gente vai fazer agora, colocar um único estágio de equilíbrio líquido-líquido. Esse único estágio de equilíbrio líquido-líquido, a gente vai alimentar a junção dessas duas correntes aqui. Então, essa corrente 1 mais a corrente 2, que entra na torre de extração. Se a gente juntar as duas e alimentá-las em um único estágio de equilíbrio líquido-líquido, a gente vai ter, então, os dados passíveis de serem comparados com esses daqui. Então, a gente vai criar esse único ponto aqui e o simulador vai calcular, então, a composição das duas fases em equilíbrio. Então, aqui eu vou clonar a corrente 1, Ctrl-C, Ctrl-V, arrastar ela para cá. A mesma coisa, a corrente 2, ctrl-C, ctrl-V, ctrl-V, arrastar ela para cá. Vou misturar essas duas correntes, então, usando um mixer, entrada 1, entrada 1, entrada 2, um misturador, ele vai ter uma corrente de saída, mistura, está aqui. O misturador tem grau de liberdade 0, então, aqui já está calculado. E vamos colocar aqui um string report para essas correntes que nós criamos aqui. Vai ser 1, 1, 1, 2 e a 7. Está aqui. Então, essa é a composição dessa mistura aqui, seria o nosso ponto M. E já vamos colocar aqui o estágio de equilíbrio e a gente já compara essa composição aqui do ponto M para verificar que, de fato, ela está dentro da região do sino, lá de equilíbrio líquido-líquido, e quais são as composições das duas fases formadas. Então, o decantador líquido-líquido, onde que ele está? Está também em separators e também em Kencep. Então, o decantador líquido-líquido está aqui também em Kencep. Vamos configurar, então, o Kencep para que ele haja como um decantador líquido-líquido. Então, não é destilação simples, mas eu vou dar ok para ele abrir o Kencep e lá eu tenho todas as opções. Como é equilíbrio líquido-líquido, a primeira coisa que eu faço já é, então, desticar aqui. Por quê? Porque toda a parte termodinâmica vai ter que ser configurada aqui dentro do Kencep. E aqui no cálculo do K, então, de novo, escolher líquido-líquido. Qual modelo aqui de coeficiente de atividade? Vamos pegar novamente o Unifac NIST, que é o mesmo que nós usamos lá na coluna. Em talpia, sem cálculo, porque não é necessário aqui. E em Operation, o que nós vamos escolher agora? Aqui é o Flash. O F-Flash, que você vai responder sim, Flash não é para separar duas fases, uma fase vapor com uma fase líquida? Sim, quando você tem equilíbrio líquido-vapor. Como aqui a gente já configurou na parte termodinâmica que o equilíbrio é líquido-líquido, consequentemente, quando eu escolho aqui o Flash, como sendo a operação unitária, esse Flash vai, na verdade, atuar como um decantador de duas fases líquidas. E aqui não tem mais nada, uma vez que você escolheu o Flash, aqui não tem mais nada a escolher aqui, porque, obviamente, ele só tem um estágio. E aqui nas especificações do Flash, tudo que tem vermelhinho aqui, porque a gente tem que colocar valor, porque ainda sem colocar esses valores, ele não vai calcular. A única coisa que a gente tem que escolher aqui é a temperatura, em qual temperatura que esse Flash vai ser realizado. Os dados experimentais aqui, eles estão na temperatura de 313,15. Então, eu vou pegar essa mesma temperatura aqui para ser a dos cálculos aqui. 313,15 para a gente comparar com os resultados experimentais. Eu dou enter, então, veja que já está ok. Posso salvar. Posso fechar. Alterar o ícone, ok. Então, está aqui. Esse é um decantador, é um vaso, então, eu chamo ele de V01. Conectar a corrente de entrada. Diminuir um pouco esse ícone aqui. E criar as correntes de saída. Então, o decantador vai ter uma fase líquida, a fase leve saindo em cima, então, o produto de topo, e a fase pesada saindo embaixo. E já vamos adicionar aqui, então, as correntes 8 e 9 no Stream Report. Checar o grau de liberdade, está ok, completamente fechado, e dar Solving. E aqui nós vemos, então, quando a gente alimenta essa mistura aqui, que é a composição, a junção das correntes 1 e 2, num único estágio de equilíbrio líquido-líquido, então, essa aqui é a composição global, da mistura das duas correntes, e aqui a composição em uma das fases, e aqui a composição na outra fase. Então, são esses dados aqui, que a gente tem que comparar com os dados experimentais. vou arrastar um pouco mais para cá, só para sobrepor aqui os dados experimentais, para a gente, então, verificar. Talvez vai ficar meio pequeno aí, depois no vídeo tem a opção de gravar, tem a opção de vocês aumentarem, dar um zoom aí. Então, vamos observar, ponto 7, 61% de água, então, a água, a gente tem aqui a composição da água, nesse eixo aqui, variando de 0 até 100%. Quais são as outras composições? 33% de acetato de etila e quase 5% de ácido acético. Vamos começar aqui pelo ácido acético. O ácido acético, então, está nesse eixo aqui, 5% dele é essa linha horizontal aqui. Então, a gente vai estar nessa, próximo dessa linha aqui de 5%, com 33% de acetato de etila. Então, a gente tem que caminhar com essa linha aqui até próximo de 33%, que está aqui um pouquinho antes do 3%, que aqui é 40%, aqui 30%, então, 33% está um pouquinho para cá. Então, é algum ponto nessa região aqui. A composição da água é em torno de 62%, que é essa linha que sobe aqui. Aqui está 60%, então, um pouquinho depois do 60%. Há algum ponto que está nessa região. Para uma leitura exata, a gente teria que estar trabalhando numa versão mais ampliada desse gráfico aqui, mas aqui só para mostrar que, de fato, a alimentação do estágio de equilíbrio está dentro da região que se formam duas fases. Quais são as fases que são formadas? Uma que vai ter uma composição de acetato de etila em torno de 54%, 53%. E aqui a gente vê, a 8% em torno de 50% de acetato de etila. É outro praticamente zero de acetato de etila. Então, o outro vértice, praticamente zero de acetato de etila. Então, de fato, está coerente, mas a gente viu que está um pouquinho discrepante aqui em relação aos dados reportados pelo SIDER. E poderíamos fazer uma validação termodinâmica que é um pouco mais precisa, fazendo uma leitura mais exata ali do diagrama, mas a gente viu aqui que pelos resultados calculados está um pouquinho discrepante.